E segundo, vamos aqui conferir o banner, que como vocês podem ver, é um banner bem diferenciado, um banner bem interessante também E eu vou falar pra vocês o que eu acho de cada personagem disponível nesse banner de livros verdes E qual que, sei lá, te inspira mais a pegar e qual que eu gostaria Lembrando que eu já tenho de todos aqui, mas vamos fazer uma mini tier list de bate, mais pra bate-papo pra vocês do banner de hoje Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney Isso antes de sair ao Eclin, mas antes que eu falo desse banner, né, eu vou falar só dos lembretes, né Dos lembretes aí de segunda-feira, que nós temos o mercado, tá certo? Né, pacote aqui e tal, não esqueço de pegar o pacote hoje de manhã Não esqueço de fazer as apostas do campeonato de Jamiel Não esqueço de fazer as trocas aqui também no Mercado Arena de Honra e fazer as suas missões também E também não esqueço de ir lá no Dividir, beleza? Pra pegar mais recompensas Outro detalhe também que hoje à tarde eu já fiz aqui o vídeo, né, de Summons do Sagsapuri Tá em algum lugar aqui o meu Sagsapuri, né E vocês vão descobrir hoje à noite o tanto de tiro que eu gastei aí no Sagsapuri E também como que vai ficar a minha versão final Então não esqueça de se inscrever no canal porque vocês estão ligados, é dois vídeos diários Todo dia aqui e lá a gente vai bater um papinho sobre o meu Sagsapuri E o tanto de sorte ou azar que veio na conta principal, né Que na conta secundária ele veio top Então vamos falar aqui então dos personagens que estão no banner Se a gente pegar aqui no banner, nós não temos a Athena, né Não temos o Hags, não temos o Poseidon Então deixa eu ver quem mais que pula aqui O Ogseus está aqui, embora o Ogseus está na pool, né O Alone não está aqui, como vocês podem ver também E quem mais? É, só não estou aí, Athena, Poseidon e Hags e Alone Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Isso mesmo, então temos oito personagens Dos onze, dos doze, né, disponíveis de livros azuis Então confirmando aqui, teremos Sasha, Persephone, Artemis, Hypnos, Thanatos, Ogseus, Oneiros ou exclamação de Athena E aí, Ney, quem que vale mais a pena? Então, primeiro você tem que pensar que ninguém joga com baixo o upskill desse banner E como que vai funcionar esse banner? Você vai selecionar um desses oito personagens, tá Para ter uma, um chance de quase nada Ou dobro de quase nada Para pegar ele, como a gente já conhece aí no banner normal, né Então vamos lá O santo da lista de desejos selecionado tem maiores chances de ser convocado durante o evento E também há uma chance de obter fragmentos correspondentes do santo da lista de desejos Então você vai receber fragmentos desses personagens Então, ah, quem que eu gostaria de ter fragmentos e uma chance de pegar aquele personagem é aqui Vale personagem da Poo para pegar? Com certeza vale, tá Pegar aí personagem da Poo Ah, eu tô querendo despertar meu Hypnos, eu não tenho fragmento Tô querendo despertar o Ogseus, não tenho fragmento É uma oportunidade para você pegar fragmentos dele Que Ogseus e Hypnos, por exemplo, né Como também Thanatos, que estão na Poo, né Esses três personagens Você não receberá fragmentos desses personagens, ok Thanatos, que tá aí para receber o seu CR Se eu não me engano, em janeiro Dezembro, janeiro também Quem não tem fragmento dele Dá para pedir o nosso filho da legião Caso alguém faça doações para você, tá bom Os outros aqui, você pode pegar fragmentos Quando vier o banner, né Que são a Exclamação da Atena Artemis, Sasha, Persephone e Oneros Mas aí, Ney, quem que é o mais interessante? Primeiro, você vai ter que avaliar, né Como já disse, para quem que você precisa de mais upskill Ou se você gostaria de desbloquear um personagem novo Ah, eu não tenho, por exemplo A Rainha Persephone Mas eu não pretendo gastar livros azuis Mas eu gostaria de pegar a Rainha Persephone Por quê? Para ativar vínculo, né galera Então, você vai upar o personagem Você vai lá na casa deles, por exemplo Vai... Há uma das melhores casas É o dos personagens SS, né Então, todo personagem que você não tem É interessante mesmo que você não gaste livros nele Você, pelo menos, up o personagem, né Para que ele dá bonificação para os outros personagens também Então, caso tenha alguém que você não tenha E você gostaria de jogar mais no competitivo Já tem aí alguns personagens para jogar no PVP Então, eu recomendo vocês a Pegarem aqui o personagem para completar o COGS Porque vai ser mais para você... Não vai ter treinamento nenhum Então, já dá uma zica aí nessa parte também Outra dica que eu posso passar para vocês Principalmente se vocês não querem esquipar Eu vou dar 60 tiros na semana É vocês irem, né Nos fragmentos dos seus personagens E ver quem que está precisando de... Que está faltando, né Poucos fragmentos Para ter uma segunda cópia Por exemplo, a minha Persephone aqui, ó 142 Se eu pensar em dar 60 tiros na semana Talvez eu consiga aí 10 fragmentos dela Que a galera não está com fragmentos Para doação na minha legião Então, pega aí os outros fragmentos dela E pega mais uma cópia da Persephone Então, fica aí Está precisando de alguém aqui para pegar uma cópia? Beleza Você pode dar alguns tiros aí, né Para pegar uma cópia Não fique imaginando para pegar a personagem inteiro, né Porque é mais ouço pegar a personagem inteira É mais fácil pegar o fragmento Então, para pegar uma cópia, né Que todos precisam aí Dessa alternativa Eu queria aqui da Artemis também Dela Da Persephone E do Oxeus Porque ele precisa... O meu está bem defasado de upskill O meu Oxeus também, né O meu Oxeus é 1-4-4-1, né Embora ele está na pool Mas ainda precisa de muitas cópias dele Para deixar ele aí Com os upskill da hora Então, vale a pena eu pegar aqui também Então, está precisando... Alguém está juntando aí o fragmento E você precisa de upskill desse personagem É uma opção Outro é você pegar o personagem Porque você não tem ele ainda no cópia Para ativar templo Ativar vínculo de personagem Para beneficiar outros personagens Que tem, né Ah, por exemplo aqui o Thanatos Por exemplo Tem vínculo aqui Ah, eu não tenho aqui o Hypnos Então, você pegando o Hypnos Deixando ele ser as estrelas Você já vai beneficiar aí O Thanatos, por exemplo, né Então, tem essa parte aqui Que você vai utilizar A outra É... Para você estar cheio de gemas mesmo Para pegar a upskill dele Você vai dar tiro Você vai pegar a upskill dele E também tem a opção de esquipar Né, caso você já tenha todos aí E está querendo economizar gemas Porque, por exemplo Segui Sapuri Me deu uma falidinha, né Rombadinho Então, tem esse lance aí Agora, Ney Como que seria aí Do melhor ao pior Eu vou falar, obviamente, né Da... De como eu utilizo os personagens Artemis Pensa comentários A minha Está dessa vibe aqui E... Ela é a que tem a cópia mais forte hoje Né, ontem mesmo Eu fiz o vídeo do NemplayRespond Falando que O meta É muito favorável Para Artemis E... Ela só vai sair mesmo do meta Quando Os personagens de tapinha Forem calterados E tal Ou ainda não vejo nenhum Cauter de Multiplos turnos Veio o Orfeu Que é muito bom Para enfrentar multiplos turnos Não tirou Artemis Tem o Abafka Que é muito bom Fica aplicando bastante veneno No sangramento Não tirou Artemis Então Para tirar Artemis do meta É mesmo Calterando quem é tapinha, né Sukiô Afrodite E por aí vai Mas é muita opção Então é muita opção Para cauterar Então a Artemis Ela é muito forte Mas ela precisa também De bastante upskill, né 1-5-5 É o mínimo Você vai ter uma Artemis Legal Mas 1-5-3 Já dá para jogar Tá certo? Então a Artemis aqui Ela Ela é a melhor opção Né Para quem ainda não tem ela Tá certo? Depois aqui Vamos ver Qual que seria A segunda opção Aqui para mim Ó Eu diria Que o Tanatos É uma ótima opção Ainda mais que ele vai receber O CR dele aí Em breve Não dá para saber Se ele vai ficar quebrado Ou se vai ser um CR Bem mé Como foi o do Poseidon Foi o do Hax E o da Athena A Athena já era muito boa Mesmo sem o CR dela E está por isso Que ela ainda é bem vista No meta Porque ela Estava no meta Sem o CR Né Então O CR Só deu um gás a mais Para ela permanecer ainda no meta Mas o Tanatos Ele ainda É um personagem muito bom Tá Embora eu fico falando Sempre aí Que ele deu uma queda Né Como atacante no game Ele deu uma queda Né Porque agora Ele está no bolo Com muitas opções Antes era Kano e Tanatos Kano e Tanatos Depois foi Kano e Tanatos Anony Kano e Tanatos Anony Agora não Agora a gente já tem Sukiô Né Por exemplo Temos Dafteros O Neiros Né Temos outros personagens aí Que disputam com o Tanatos Então Ele vai perdendo Aquele bolo Que era dividido por 3 Agora está dividido por 5 6 Enfim Mas Como personagem no geral Ele ainda é um personagem Muito bom Tá Mas o pai do Tanatos É que ele Está na pun Né E seria isso Mas Para fazer o investimento dele Ontem eu teorizei também Cara Uma das 11 perguntas Que eu respondi Em vídeo Além da Artemis É que eu teorizo Que essa aqui Vai ser a skill dele Que possa ser também Como é que fala Possa ser Despertado A skill do Zói Dele Eu acho que é a skill Que está Um pouco obsoleta Hoje no meta E vamos ver Se vai ser isso mesmo Para você já deixar O seu Tanatos Redondinho Voltando aqui Para o banner Nós temos aqui O próximo Que eu acho Que é meta Assim Eu não vou falar Do Hypnus O Hypnus É um personagem Muito meta E tal Ele também Fica barato 1,5,4 Já dá para jogar Com ele Ele tem que estar Despertado também Ele está muito Favorável Hoje no meta Eu jogo muito De Hypnus E ele é muito Banido Também E assim Para quem está Aquela vibe de controle Que é um curandeiro Acho que vale super A pena também O Hypnus Mas ele é um personagem Que está na pool Perde um pouquinho Do brilho Igual o El Tanatos Você pode pegar Cópias deles A qualquer momento Agora Personagens que são Exclusivos de banner Que são os demais Então tem o Ogseus Também Que ele está na pool Mas o Ogseus Ele não é um personagem Tão caro E ele tem que estar Despertado também Se você não está Querendo despertar O Hypnus E o Ogseus Não vale a pena Só vale a pena Você correr atrás deles Quando eles estiverem Despertados O Ogseus Deixa eu ver Até mesmo Hoje é segunda-feira Deixa eu ver Se chegou aqui Peça do Ogseus Na loja Ano que vem Ano que vem Só pode Enfim Então o Ogseus É um personagem Que só vale a pena Também despertado Você está precisando De cura Eu ainda sou mais o Hypnus Por ele ser counter De vários metas hoje Mas o Ogseus Ainda se torna Um bom personagem Para outras estratégias De suporte O Hypnus É mais controle O Ogseus É mais Suporte Para buffar Que ele buffa Seu time E tal O revive dele Também está buffando Seu time Ele aumenta o dano Ou aumenta a defesa Seu time Além de ficar curando Então está bem da hora Mas eu sou mais O Hypnus aí E agora faltou Os exclusivos de Bunny De longe A exclamação de Athena É o que eu acho Mais paia Tá De todos Uma exclamação Que tem que estar Nível 5 Nessa skill Eu não jogo com a minha Porque a minha Está bem defasada Também Mas é um personagem Ok Mas eu Espera Eu preferia Que o CR Fosse na exclamação de Athena Do que no Thanatos Eu acho A exclamação de Athena Pior Do que o Thanatos Hoje No meta Por exemplo Não é um personagem Legal Mas Ele é tipo Aquele Poseidon Ele é mais ou menos Em muita coisa Ele não é top Em uma coisa É mais ou menos Em muita coisa Não me chama Muita atenção A Persephone É uma personagem Bem da hora Eu estou doido Para ter essa skill Aqui Nível 5 Por exemplo Para sugar mais a vida Eu não sei A minha Persephone Está precisando aqui Melhorar essas skills Dela E ela Está concorrendo Para ser selecionada Para pegar mais uma skill Dela também Mas é uma personagem Bem da hora Porém Ela depende muito Do meta Se o meta Vai ser Dando Multi Com fala Depende do time Do inimigo Vai causar um hit Ou vai causar muitos hits Então a Persephone Ela tem esse porém E um Não Ela é uma personagem Legal Principalmente na build Tapinha também Que ela consegue Colocar aí duas semelhantes Mas Por essa dependência Do time Do inimigo Eu diria Que ela É menos certeira Tá certo Nesse quesito O Alonin Não está aqui Então ficou faltando Aqui eu falar Apenas do Oneros Oneros Que muitos jogadores Não sei se está ainda Muitos jogadores Estão achando ele ruim Mas Eu acho o Oneros Muito AP Para quem acompanha As lives O Oneros Meu Ele imita Muito mesmo E para mim também Ele é um Dos melhores personagens Do jogo Eu não entendo Porque a galera Ainda não gosta Do Oneros Quando vem Artemis e Sasha Ele é Calterado Mais fácil Porque ele fica Dando os contra-ataques Lá na Sasha Na Artemis Enfim Mas eu acho ele Muito AP Eu não sei Por que a galera Não gosta dele Ele é muito danudo É tanque E ainda consegue Ser um controle Então desses personagens Aqui Temos o Hipnos E temos o Oneros Eu acho o Oneros Um excelente personagem Porém É um dano Altíssimo Em área E eu gosto Muito do Oneros Então Hoje Quem for ver A live Provavelmente Vai ver o Oneros Em ação Porque eu jogo Muito mesmo Com o Oneros Tá galera Então no geral Se fosse para eu escolher Aqui Ah eu não tenho Ninguém Né Aí Vocês vão substituindo Com quem que vocês tem Para fazer aí Uma lista de preferência Eu iria na Artemis Por ela ter a build Mais forte Hoje Do game Tá Depois eu iria No Oneros Sim Porque o Oneros Eu acho ele um personagem Bom E enfim Né Pelo menos No quesito A minha experiência Com ele É muito boa Quando eu enfrento O Oneros Eu tenho uma certa Dificuldade também Que ele incomoda Bastante Principalmente Porque eu uso Muitas vezes Dois DPS Aí ele controlou Meus dois DPS Eu fico Esperando o falecimento Por exemplo Tá O Ternatus e o Hypnus Eles são OPs Também Eles não ficam Tão atrás Assim Do Oneros Não fica Tão atrás Assim Da Artemis Tá Porém Eles estão na pull Perde um pouquinho O brilho Também Muitos jogadores Já devem ter ele Mas eles podem Ficar aqui Como terceiro e quarto Né Eles fazem Um downgrade Por causa Que eles estão Na pull E lembrando O Hypnus Só com CR Se CR Não rola Tá certo A Sasha Que eu não comentei Muito sobre ela Também aqui Ela ficaria aqui Em quinta A Sasha é legal Mas ela brilha mais Quando você tem A Yoga Dourado E tem a Artemis Também São dois combos Muito forte Com a Sasha Ou você tem Muitos personagens Que usam estratégias De ataque básico Só que aí é mais limitado Quando você não tá com A Artemis e Yoga Dourado Não é que Você quer colocar Uma Saori Por exemplo E aí vai lá O cara ataca A Saori Ataca a June Então É mais difícil Montar uma build Onde a Sasha É mais ofensiva Sem a Artemis Sem o Yoga Dourado Também Mas dá pra fazer De boa Você coloca Saori Chamariz Enfim Dá pra jogar Com a Sasha Mesmo assim Tá certo O Oxel Só vale se for CR Mas eu sou mais o Hypnus Mas pra quem quer A vibe de cura E buffer Também O Oxel É uma ótima opção A PSF É uma personagem legal Porém Eu não gosto muito Da vibe De depender Da excelência dela Dependendo do inimigo Então vai ter inimigo Que ela vai brilhar muito Vai ter inimigo Que ela vai ficar Meio mé Também Mas quando ela tem Duplo turno Ela fica mais ofensiva A Artemis Existe um MM Com a PSF Pra ela espalhar A Semex Mais rápido Ela já fica Um pouquinho Mais ofensiva E já começa Com o XMM Na rodada 2 mesmo Já ativar Três Semex Com a Artemis Na rodada 3 Ela já ativa Quatro Semex Então já fica Mais interessante Ela com duplo turno Exclamação Eu não gosto Não por causa Do meu Zampus Mas até mesmo Por causa dos personagens Mesmo Que eu enfrento Mas vai ter Uma gameplay De exclamação De corte da live Que me rebentou Eu fiz questão De pegar Uma mesma live Duas exclamações De atena me rebentando E eu já separei O vídeo Vai sair ao longo Dessa semana Também Lá pra sexta Sábado e domingo Quando os vídeos Prioridades Saírem Aí vai Ficar vídeos Aleatórios E vem os de pvp Aí a exclamação De atena Vai chegar Beleza Então é isso galera Esse aí É a minha Mini checklist Desse banner E as minhas dicas Para esse banner Também Caso vocês queiram Eles E comenta aí Como seria O seu top 8 Desse banner Ou se você Ficar com preguiça Pelo menos Os top 3 Quem que você Mais usa Comenta aí embaixo Eu gostaria Que saber também Vou ficando por aqui E nos vemos Na live De duas às quatro Ou no próximo vídeo Hoje De sumos E como ficará O meu Sagsapuri Também Lá no vídeo da noite Valeu E fui Tchau Tchau